o pessoal beleza você que segue nossos vozes aí no canal do Tony é o meu a minha câmera aí muitas vezes estão falando do áudio outros estão falando da imagem tá travando né mas vou explicar vocês aí o porquê que está acontecendo isso com as imagens beleza então que acontece a imagem é boa eu tô gostando da imagem ela é um pouco mais fechada é porque não é uma gopro é uma camerazinha ling ling que eu comprei e o áudio dela sai muito estourado eu já tentei configurar o áudio não consigo né então realmente os vídeos estão saindo é com áudio estourado mas tá dando para gravar os vídeos até eu conseguir comprar uma gopro eu vou ver se eu consigo comprar uma hero 3 mais é pelo menos a para iniciar mais na frente aí quem sabe eu compro uma hero 5 em diante né então é muitas pessoas estão falando assim ao áudio está ruim ao áudio melhorou a imagem está travando beleza porque porque eu não eu tô sem computador né meu computador eu tenho que formatar é eu tô editando no celular e o celular ele tem um limite né de espaço você se eu editar um vídeo muito longo né ele vai travar então devidamente essas situações aí os vídeos estão saindo um pouco realmente é com áudio estourado e às vezes a imagem está travando então é devidamente essas situações aí que eu estou passando para vocês então eu espero que vocês entendam a o que tá no momento né eu tô dos vídeos gravando mas eu tenho certeza aí que eu vou ver se eu consigo melhorar a imagem melhorar o áudio para passar um vídeo para vocês aí vocês que é fã do canal vocês que segue o canal vocês que é inscrito vocês que não é inscrito vocês que gosta do conteúdo para trazer uma imagem melhor um áudio é muito melhor mas no momento infelizmente eu tenho que ficar com essa câmera aqui eu vou até mostrar para vocês aqui a câmera ó é essa câmera aqui que eu tô gravando ó entendeu ela não é uma gopro apenas o suporte é da gopro mas isso aqui não é gopro tá vendo ó é uma camerazinha ling ling entendeu essa câmera se eu não me engano ela custou em torno de 400 a 600 reais ou seja por esse valor compraria uma gopro mas a cabeça não funciona né aí eu me arrumbei mas a imagem dela é boa entendeu ó ela ela tem essa imagem frontal mostrar para vocês como é que ela funciona ó você aperta aqui e aí mais vai para frente ó ó já tá na frente a imagem viu ó a imagem tá na frente aqui então realmente essa camerazinha aqui a imagem ela é boa entendeu a imagem dela é boa só que o que deixa a desejar é o áudio entendeu mas é muito boa em relação a gopro não se compara né gopro não se compara então você que assistiu o vídeo até aqui aguarde que eu vou a a gente vai ver e vai evoluir um pouco aí para ver se a gente consegue trazer é uma imagem melhor um áudio melhor para você que segue o nosso canal e eu não sei se eu vou continuar a galera eu vou continuar nas entregas mas eu não sei até quando né mas a gente vai indo aí até a gente resolver o que pode acontecer aqui pra frente porque o nosso futuro aí o que o que espera a gente futuramente só o criador beleza tamo junto até o próximo vídeo